O Impílio de Sydney 2000 foi a mais marcante minha primeira vez lá e acompanhando todos os esportistas, meus ídolos brasileiros, era treino do vôlei assistir, se a turma já estava jogando canastra na Vila Olímpica eu já queria estar do lado, acompanhei tudo e uma memória marcante foi com o hipismo, que o Brasil conseguiu uma medalha de bronze, surpreendendo as principais potências, na época o Rodrigo Pessoa era o nosso grande ídolo brasileiro e a referência mundial de sucesso, só que ninguém esperava aquela medalha porque dependia de uma boa atuação do nosso quarteto, mas a gente foi lá, fez uma reza brava lá do lado da área de competição e é super emocionante estar do lado de fora, deu para ter esse gostinho também muito próximo das Olimpíadas aqui no Brasil, então nem se fala, aqui vai ser para estar na lembrança a cada dia, a cada minuto das Olimpíadas, aqui vai ser inesquecível. Tchau.